Vamos dar então o nosso maior aplauso à Cíntia. Welcome, Andrea. Bem-vinda à Seita. A Seita que dói menos, a Cíntia está cá. E vai-te tirar o lugar. Vais-vos-me ter um triunfo. Olha, olha, olha. Não sei o que é que pode acontecer, já que a Cíntia quase não precisa fazer nada para mexer comigo, então. Achas que se a Cíntia investir em ti, que isso pode mexer contigo aqui dentro? Eu acabei por não responder, porque não sei responder a isso para já. Precisava dormir sozinho. Nada a ver com a Cíntia, nada a ver com a Andréia. Queria só um espaço. Mas estás a misturar tudo por aqui? Acabou. A-C-A-B. Estás a misturar tudo por aqui? Acabou. Que atitude é essa? Que atitude é essa? Decide ignorá-lo por completo, porque quem me ignora a mim, eu faço o triplo. Posso estar bem comigo, que é o cheiro? Eu estou bem contigo. Tanto. Vamos, Cíntia. Acho que o Nuno se sentiu um bocado incomodado, porque ele gosta que elas andem assim atrás. Queres que me metas? Mentas no quê? Na situação. Fazes o que a desce? Claro, vou picar. Vou picar, isso é óbvio. Eu acho que com a entrada dela, tipo, te afastaste um bocado dele. Não foi eu que te afaste o outro. Se não sou eu que tenho iniciativa, tenho uma ajudinha extra. Chegou o quarto elemento, estou feliz em nosso quarto. Quem é? Não sei. E eu estou a Cíntia e o Nuno. O Nuno e as suas aís-atuais. Eu fico chateada com ele, eu amo com ele, mas de repente ele vem, quer dançar comigo. E pronto, e fica tudo bem, assim de nada. Não sei explicar. Na minha cabeça, naquele momento, estava na Cíntia, quando estava no saco de Andréia. Aconteceu. Mas para estar contigo e estar a evitar certas brincadeiras, fiz-se a ser contigo. Estar a enrolar mais. Depois do vídeo, como eu esqueço, para mim dá-me a matar. Ela entrou, Filipe, depois de Andréia, agora eu. Então, mas que é isto? É a feira? Tu estiveste em todas as diferentes triângulos. Aqui dentro, estiveste na frente o Itália e da Márcia, Vanessa e Flávio, Tose e Filipe. E queres que as pessoas se levem a bem e a sério? Hoje tive uma conversa com a Cíntia. Disse-me que me queria a mim, que queria tentar comigo. Foi bom enquanto tudo. Só isso que eu tenho a dizer. Foste baixo comigo. Na boa, como se nada se tivesse passado com ele. Você parte o meu coração. E aí, safadão? Olha, a Cíntia está à frente.